Eu fda, eu fda, eu fda Pode votar, votar, votar Eu fda, eu fda, eu fda, eu fda Pode votar, votar Olha como ela vem Olha como ela vem Eu fda, eu fda, eu fda, eu fda Eu fda, eu fda, eu fda Vem, vem, você não conhece Já ouviu falar? Eu sei, eu já ouvi Eu fonda, eu fORA Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato, me bota de pato Me bota de pato Fui, toma, fui, toma Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Gb9, eu sou de seguro como sério Olha como ela vem Olha como ela vem Eu boto, 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 boto Eu boto, 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 boto Eu boto, 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 boto Eu boto, boto, boto Eu boto, boto Se não conhece, já ouviu falar Esse é o GB Gomes, lançando só couro como sempre